E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu tô toda parecida aqui com o meu cabelo, todo cacheado, né? E o vídeo de hoje é montando o look Stamler com roupas aqui que eu tenho aqui na minha casa, gente. Não é uma tarefa fácil porque eu, tipo, de criatividade eu sou zero, sabe? Toda vez que eu vou até comprar as roupas, às vezes, é tipo, as pessoas criticam muito, falam que eu sou meio que, tipo, afona, sabe? E realmente é verdade. Mas então, por isso, esse desafio vai ser mais difícil, porque é muito difícil pra mim, tipo, escolher look, montar look, eu sou péssima. Geralmente eu vou vendo alguns vídeos, fotos de pessoas montando look e fica maravilhoso. Só que quando eu vou montar, sempre sai, tipo, meio desastroso, né? Mas dessa vez eu vou tentar, gente. Eu tô tentando, eu sei que, tipo, não é minha habilidade, mas não custa lá, tem quem nasceu bom em tudo, né? Mas é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça do seu like, se inscreva aqui no canal. Eu mesma fiz os cachos no meu próprio cabelo. Eu sei, pode ter gente falando que eu tô exagerando um pouco, mas eu tô muito empolgada com esse cabelo, sabe? Sabe quando um cabelo, uma maquiagem, vai você ficar toda empolgada se achando? Mas isso daí não é tão ruim, né, gente? Pelo menos você tá se amando, tá se gostando do jeito que você é, né? Não precisa, tipo, fazer uma cirurgia, pelo menos no meu caso, não precisei fazer pra me sentir feliz comigo mesma, né? Isso que importa. O importante é estar feliz consigo mesma. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu vou procurar aqui no meu guarda-roupa, no guarda-roupa da minha irmã, porque, tipo, realmente, se fosse no meu guarda-roupa, vai ser uma tarefa bem difícil. Vou procurar até no da minha mãe, mas eu tô tentando montar os looks com roupa de outras pessoas. Pode ser, né? Mas, tudo bem, gente. Então é isso, vamos lá. O primeiro look, tipo, não sei se vocês vão ganhar isso, vamos lá. Galera, o primeiro look é esse vestido aqui que eu peguei. Ele é bem bonitinho, só que, tipo, assim ele parece bem simples, né, gente? Mas vocês vão ver. Eu vou tentar procurar algumas coisas por aí, vamos ver o que eu acho. Eu sei que aquelas pochetes estão em alta, só que, tipo, eu tenho mais ou menos um trenzinho assim, igual pochete. Só que não é, sabe? Mas eu acho que é legal, porque, tipo, no vestido você não ia ter bolso pra guardar nada. Então, é legal colocar alguma coisa, né? Imagina que você vai levar aonde? Na mão, seu documento, sua identidade. Então, vamos procurar alguma coisa pra eu colocar ali de bolsinho. Galera, eu encontrei isso daqui, ó. Essa pochetinha aqui que eu comprei em São Paulo, pra não ser roubada, né, gente? Então, não é lá essas coisas, mas ela é jeans. Então, eu acho que combina com qualquer roupa, né? E agora só falta achar um calçado, né? Vamos lá. Assim, pra esse look, que ele é meio listrado, eu pensei em uma botinha, um sapato preto. Eu tenho uma botinha, que não é minha, mas eu tô falando que eu tenho, né? Mas não que é minha. E tem um sapato, tipo, eu vou pegar os dois e vamos ver com qual que fica melhor. Peguei outro sapato ali preto. Deixa eu ver, tem bastante coisa preta aqui. Olha, eu acho que fica bom. Eu sempre combino preto com preto, gente, sabe? Mas combinaria com outras coisas também, mas eu acho que fica bem massa com preto. Então, eu tenho esse daqui e aquele ali. Em 3, 2, 1, eu vou pôr o meu vestido. Estou com o vestido aqui. Olha como que ficou. Bem justinho. E agora vamos pros próximos itens. Eu vou usar a pochete, gente. Essa bem pequenininha aqui. Que aqui, tipo, eu coloco documentos, dinheiro, dólar, na verdade, euro, olha, sim, por eu. Eu gostei bastante dessa pochete, porque eu gosto sempre de delimitar aqui. E agora vamos pro sapato. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Gente, assim ficou o primeiro look. Tô usando com uma botinha, pochetinha aqui. Acho que fica legal assim, gente, de lado. O que vocês acham? De lado fica bom também. De qualquer jeito. Eu acho que fica combina bastante. Porque é tudo preto. Então, foi esse o primeiro look que eu pensei aqui. Agora vamos pro próximo look. Agora, tipo, vai começar a dificuldade, né? Porque, tipo, eu tenho que procurar. Se eu conseguir rasgar alguma coisa, eu vou rasgar. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer os looks legais, né? Pra não levar tanta crítica nesse vídeo. Tô procurando o próximo look. Eu tô pensando em montar um look meio gringo, assim. Tipo, de frio, sabe? E olha, esse casaco aqui, gente. Nossa, de pelinho, cara. Nunca vamos usar no Brasil, né? Mas, quem sabe um dia eu uso pra fora do Brasil, né? Eu tô pensando em usar uma calça preta, basiquinha. E agora só falta uma blusa branca. Essas calças aqui são bem gringas, sabe? Tipo, eu acho que o povo usa bastante lá fora. Essas calças, assim, bem molinhas. Achei essa mini blusinha aqui. Será que fica bom? Vamos ver, né, gente? Eu não sei. Se não ficar bom essa calça, eu troco, vou trocando. Eu acho que tá ficando bom, olha. Combina certinho. E é aquelas calças que o povo vive usando. Eu acho que tá ficando bom. Comenta aí o que vocês acham. E agora, pra dizer que eu sou gringa, famosa. Gente, esse negócio aqui é muito diferente, né? Cara, é totalmente diferente. Vamos lá. Gente, o que vocês acharam do meu look? Olha, blusinha básica, calcinha básica, daqui de pele. E aí, gente, o que vocês acharam? Esse daqui seria um look pra ir pro frio. Mais ou menos, né? Pra um lugar mais frio. O outro look é esse daqui. Gente, cara, se eu viajasse pra fora do país, com certeza eu usaria isso. O que vocês acharam desse casaco de pele com essa calça preta, que é, tipo, daquelas que o povo vive usando, né? Não é de praticar exercício, mas também não é, eu acho, que de sair pra lugares chiques, né? Pelo menos eu não uso calça leg pra sair em alguns lugares. Gente, eu tô dando o meu máximo. Não é fácil montar pra mim looks legais, porque, tipo, eu sou meio desastrada. Na hora que eu vou me vestir. E agora vamos pro próximo look. Eu gostei. Olha, já vou usar, né? Esse look aqui que eu montei agora. E agora vamos pro próximo. Vamos procurar o que que tem de bom aqui, gente. Nada legal. Eu acho que eu vou pegar esse short aqui. Eu acho que short branco fica bem legal com alguns looks. Cara, é difícil achar uma blusa legal. Eu só tenho um pouquinho de roupa, gente. Vou pegar essa bolsinha aqui, ó. E já tô quase concluindo o look. Esse foi o próximo look, gente. Olha como que ficou. Uma blusinha bem pequenininha. Um short branco. Sapato preto. Bolsinha preta. E aí, gente? O que vocês acharam desse look? Comentem aí também. Claro que eu tive que dar uma amarradinha aqui atrás, ó. Né? Porque eu sou um pouquinho magra. Mas é isso, gente. O que vocês acharam desse look? Então é isso, gente. Agora eu vou fazer um último look pra encerrar. Até o momento eu acho que, tipo, não fui tão mal. Comentem aí o que vocês acharam. Olha, isso daqui é tipo uma blusinha basiquinha. De ficar, né? Em casa. Na verdade, sair, né? Do que quiser, né? Gente que escolhe. Então vamos pro próximo look, gente. Gente, o próximo look é esse vestidinho aqui maravilhoso. Que por si só ele já é lindo, né? E agora eu vou escolher algum acessório pra usar com ele. Eu acho que isso daqui combinou, né, gente? Porque, tipo, é nude também. Igual o vestido. E vamos ver qual cinto vai ficar bom com ele. Então vamos lá. Vamos vestir. Gente, esse seria o próximo look. Enfim, gente. Esse seria o próximo look. Que é um vestidinho muito lindo. Um cintinho básico. Né? Só pra delimitar a cinturinha. Bem básico não, né? Porque ele é lindo, maravilhoso. Um saltinho da cor da pele. Que é assim, ó. Rindo. Aqui, ó. Beteadinho. Né? Enfim. E aí, gente? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos looks que eu fiz. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei o meu máximo. Eu sei que eu recebo muito críticas quando eu vou fazer esse tipo de vídeo. Mas, realmente, eu sei que, tipo, eu tenho muita dificuldade com looks, essas coisas. Mas eu sempre tento, né, gente? O importante é tentar. Um dia, quem sabe, eu fico boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do seu like e se inscrevam aí no canal. Falou, fui! Tchau!